Oi gente, tudo bom? Bom dia! Hoje é quinta-feira e está um dia super lindo aqui nos Estados Unidos. Acabei de colocar o Benny pra ir pra escolinha, o ônibus dele acabou de passar pra pegar. E eu estou saindo porque estou indo tomar café da manhã com uma amiga minha, com uma amiga muito querida, né, que eu gosto muito. Se eu conseguir, se ela não se importar, eu apresento ela pra vocês. Mas ela não fala português, tá? Ela fala espanhol e inglês. Mas mesmo assim eu apresento ela pra vocês. Ela tem duas filhinhas, coisa mais fofinhas, mais lindinhas. E aí a gente vai tomar café da manhã. Quando eu sair de lá eu vou passar no Costco porque eu tenho as coisinhas pra comprar. E depois, mais tarde, quando o Frank chegar e o Benny também, a gente vai no BJ's que a gente também tem que comprar algumas coisinhas lá, sabe? E aí eu mostro pra vocês o que é que a gente está comprando nesse dia de hoje. Pra vocês verem se a gente está comprando alguma coisa de diferente, alguma coisa de gostoso. Então, bora lá! Gente, olha esse estúdio. É uma cozinha maravilhosa com sofá e com a cama. Ah, eu super moraria aqui. Gente, já deixei minha amiga em casa e agora eu passei aqui pra comprar um lanchinho que eu vou no Costco fazer compras. E aí, vocês sabem, né, que fazer compras com a barriga vazia não dá, né? E eu achei tão interessante que lá eles estão usando canudo reciclável, sabe? Assim, reutilizável. Por fora ele é de papelão e por dentro ele é impermeável, sabe? Olha só, ele é reutilizável. Achei bem interessante essa ideia, né? Menos plástico no mundo, né? No planeta. Eu sempre compro nesse lugar aqui, eu acho que eles deveriam me patrocinar, que é essas coisinhas peruanas. Eu não sei como que fala. Ai, como que fala esse negócio? Ai, eu acho que eu sei. É empanadas. Empanadas peruanas. Essa aqui eu peguei. Ela é menorzinha porque ela é de Nutella. É de sobremesa. Ups, tá caindo. Peguei uma de carne e uma de frango. Mas eu vou comer só a de carne. Gente, é muito bom. Muito bom. Olha, ó. É como se fosse um pastelzinho, sabe? É muito bom. E vem com dois molhinhos. Esse daqui é o meu favorito, que é de cilantro, de... Como é que chama aquele negócio? De coentro. E esse aqui é de pimenta. Mas eu gosto do de coentro. Essa é a de Nutella. Hum, muito boa. Muito maravilhosa. Olha, a gente pega a revistinha assim, com os cuponzinhos de desconto. E aí você tira o que você vai querer, sabe? Dessa página aqui, eu acho que eu não vou usar nenhum. Mas na outra página tem, por favor. Eu já peguei... Peguei pão. E peguei bolinho de milho. Aqui é aquele mercado que vende tudo por atacado. Olha só, Frank. Vem 50 salgadinhos por R$14,99. R$14,99. Desse vem R$50. Eu gosto desse. Só que é ardido desse. Nossa, esse daqui parece que vem mais. Não, é R$50 também. Esse é mais barato. É R$9,99. Olha o tanto de cereal. Olha esse daqui. Esse... Esses assim eu não gosto muito, não. Eu gosto de um... Ah, eu gosto desse aqui. Esse aqui é o meu favorito. Que vem marshmallow. Muito bom. Muito bom. Ele é R$6,99. Tem desses grandões. É dois. São duas caixas grandonas por R$6,99. A Corona, R$28,99. A Heineken. R$28,99 também. Isso aqui é outra bebida. Que tá R$29,99. E agora? E agora o que você vai querer? Vai querer levar um sorvete? Aquele lá parece que é tão bom, mas não é tão bom. Esse que mora. Eu quero sorvete. Ó, tem daquele seu favorito, ó, Frank. Magno. Vem... É R$10,99. Quanto que vem? R$9,99. Não, você gosta de levar desse, ó. R$11,99. Vem quantos? Vem R$15,00 por R$11,99. Vou levar desse, Frank. O pote é um R$10,99. Não, não é tão, assim. Mais barato, né? Esse daqui é... Ele também é bem famosinho, mas eu já comprei e não gostei. Esse tá lento. Só que só tem do pote é um grande baunilha e chocolate. Não tem dois de leite. Olha, essa é a pizza favorita dos meninos lá em casa. E tá R$3,99 por R$14,49. Esse journal. Qual, Frank? Ah, não. Essa daqui é outra marca. Ele não gosta. Ele não gosta daquela lá. Gente, lá em casa é assim. Cada um gosta de um tipo de coisa. Não, pizza congelada, eu e o Frank, a gente não gosta, não. A gente nunca come. Né, Frank? Isso aí é uma coisa que a gente não gosta, não. A gente vai pegar aqui. Tem só de morango, pode ser? Não, não tem banana. Não, não gosto não. Não tem de morango com banana. Mas esse também é bom, filho. Ó, Organic Kids e Organs. Mas esse aqui é diferente. Esse não tem banana. Esse aqui o Benny tá gostando, mas ele gosta com banana. Esse não tem... Não tem banana. Ele tem morango e... O que é que é? Blueberry. Blueberry. Yeah. Pode ser? Esse aqui é esse? Esse ou com brilhinho? Esse? Esse. Esse. Tá bem oito. Raro, hein? O 9,49. Não, ele é mais rápido porque ele é orgânico. Não, ele é 6,99. Não, o 6,99 é esse de baby. Essa marca aqui é boa, que é que faz aqueles negócios de maçã, o porívio de maçã pra criança. E é gala. Tu não queria gala? Yep. Um pacotão de maçã, R$4,99. As comprinhas não foram muitas, mas pegamos maçã, dessa maçã gala, dessa marca aqui. Pegamos pêssego, esse pacotão de pêssego aqui que tá com a cara ótima. Uma uva, dessa daqui vem half and a half, metade verde, metade rubi, que mais queijo. Esses queijinhos que vem assim, mozzarela, que vem com stickers. Um filé de salmão, ovos, leite. Peguei essa salsicha aqui, pro Benny levar pra escola. É salsicha de peru, da Noni. Isso daqui eu peguei no Costco, e é umas barrinhas, gente, muito gostosas, muito gostosas. São orgânicas, vem R$24,00, eu acho que é R$9,99 o pacote. Vem 12 de banana com morango e maçã, e 12 de abacaxi com... Como é que chama isso aqui? Um pacião de fruto maracujá e maçã. É muito gostosa. Elas vêm assim, ó, barrinhas de fruto dry. E pineapple. E pineapple. É muito boa, gente, muito gostosa. Peguei essa, peguei leite condensado, cracker. Esse daqui vem muito, vem 24 pacotes individuais, sabe? Assim, ó, desse jeito aqui. É uma delícia essa bolachinha. Um cinto, o Frank estava precisando. Banana. Morango. E essas foram as minhas comprinhas de hoje. Um super obrigada por assistir, um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!